Vídeo reclamação, você grava, filma, manda pra nós, o que for, o que acontece, a gente mostra aqui e a gente vai atrás aí de saber o porquê que está acontecendo isso, ok? Vídeo reclamação é a linha direta com a população de Piracicaba e região, vai lá! Vídeo reclamação lá do bairro Terra Rica, a Maria Helena que mandou pra nós, eita nós, olha o que é de água, olha o que é de água! A gente tem que se conscientizar, gente, muito desperdício de água, até quando vai continuar assim? Até quando vai continuar assim, ela tem razão, olha o que é de água aí, gente! Gente, isso é um absurdo, olha isso, olha esse desperdício de água todo dia! A pessoa gasta isso de água, a população falou que todo dia está gastando isso, com piscina e outras coisas, enquanto outros não têm água! Boa, boa, boa reflexão! A gente precisa fazer alguma coisa, a prefeitura precisa fazer alguma coisa, inventar uma lei, alguma coisa que proíba esse desperdício de água! Consequências, né? Gente, é um absurdo isso! Indignada a Maria Helena com toda a razão, viu Maria Helena? Você tem toda a razão, é muita água aí, escorrendo pela rua, né? E olha, o rio não está nessas coisas, hein? Tanto o Corumbataí, como também o rio Piracicaba, gente! Olha aí! Reclamação chegando pra nós do Terra Rica! Entramos em contato, né, Ana? A Ana entrou em contato, estamos aguardando, então, aí, a resposta, pra que vá algum fiscal lá, pra ver se a água continua descendo a rua, gente! É informação que está saindo de uma casa! Oh, meu Deus do céu, aí não dá, né? Água indo embora? Olha, eu acho que é prejuízo pro dono da casa e é prejuízo pra todos nós! Tanta água escorrendo assim, gente! Eu quero agradecer, Maria Helena, que mandou pra nós, mandamos aí o endereço, o local, pros fiscais, né, do CMAI, dá um pulo lá pra saber o que que é! Se é um vazamento, se é a torneira que esqueceu aberta, né, vai ter que identificar pra poder sanar esse problema! Tá, então, que mandou o vídeo, Maria Helena, muito obrigado, viu? Você usou muito bem aí as suas palavras, indignada com a situação, todos nós estamos também, tá? Muito obrigado, estamos aguardando a resposta da Prefeitura, vai até o local com toda certeza aí, pra saber o que tá acontecendo! Ok? Muito obrigado, então, Maria Helena, esse é o vídeo reclamação!